Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando início aí a nossa disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, agora a gente vai à unidade 5. A unidade 5 é Instrumentos e Técnicas de Coleta e Análise e Interpretação de Dados, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o objetivo específico dessa aprendizagem, qual é? É ao término dessa unidade você ser capaz de conhecer os principais instrumentos e técnicas para a coleta e análise dos dados, adequar coerentemente os procedimentos de coleta de dados aos objetivos da pesquisa e analisar e interpretar os dados coletados no campo empírico de acordo com as suas principais escolhas metodológicas, ok? Nessa unidade apresentaremos a você os principais instrumentos e técnicas de coleta de dados utilizados na pesquisa em administração, ok? Observação nas suas quatro formas, mas usadas em pesquisa, a sistemática ou não estruturada, a sistemática, a não participativa e a participativa, beleza? Entrevistas estruturadas e semi-estruturadas em profundidade, em grupo, em grupos focados, padronizados, não padronizados, a gente vai ver tudo isso nessa unidade, beleza? E os questionários. Finalizaremos o estudo, pessoal, com uma breve descrição sobre análise e interpretação de dados empíricos, inicia a leitura e em caso de dúvida e curiosidade consulte o seu tutor, beleza? Então, pessoal, falta pouco, ok? Vamos em frente. Bom, a gente começa com a observação, né? A coleta de dados através da observação é uma técnica que visa a obtenção de informação e dados do campo empírico, onde o pesquisador empresta o seu recurso sensível, a visão, ok? O audição, o tato, o olfato, o paladar, para exame de fenômenos estudados. A principal característica da observação está associada ao fato de colocar o pesquisador diretamente em contato com o fenômeno empírico estudado. Esse tipo de coleta de dados, utilizando a observação, ele é muito adotado principalmente em trabalhos qualitativos, beleza? E descritivos. Bom, segundo Alves, Mazotti e Gadsnauder, a técnica da observação possui a seguinte vantagem em relação a outras técnicas de coleta de dados. Bom, independente do nível de conhecimento, a capacidade verbal do sujeito, beleza? É só uma questão de observação. Você vai ser um observador meticuloso. Permitir checar na prática a sinceridade de certas respostas, que às vezes são dadas só para causar boa impressão, beleza? Permite identificar comportamentos não intencionais ou inconscientes e explorar tópicos que os informantes não se sentem à vontade para discutir e permitir o registro do comportamento em seu contexto temporal e espacial. Ok. A técnica de observação, segundo Marconi e Lacazos, pode ser dividida em seis tipos. Observação assistemática ou não estruturada, observação sistemática, observação não participativa e observação participativa, e por fim, observação individual e observação em equipe, ok? A seguir, a gente vai apresentar os quatro tipos mais utilizados em pesquisa científica, principalmente na área de gestão. A gente começa com a observação assistemática ou não estruturada. Esse tipo de observação, pessoal, ele é muito utilizado em pesquisas exploratórias, ok? Vou fazer uma pesquisa exploratória, pode utilizar a técnica de observação assistemática ou não estruturada. Tem como principal qualidade seu caráter espontâneo e é assistemático que se deixa envolver no livre fluxo, do contexto observado sem planejamento prévio, beleza? Evidentemente, apesar do seu caráter fluido, existe um mínimo de controle por parte do pesquisador, com o objetivo de registrar os fatos observados de forma que possam contribuir para os objetivos da pesquisa. Vocês lembram atrás, quando a gente estava falando sobre o tipo de pesquisa, que eu falei para vocês sobre a pesquisa exploratória? Aí lembra que eu dei o exemplo a vocês de uma mata? O pesquisador está entrando, ele vai entrar na mata pela primeira vez, é uma pesquisa exploratória, ele está explorando a mata. Aí ele vai dizer, bom, aqui tem uma árvore, aqui tem uma pedra, aqui tem um morro, aqui tem um outro tipo de árvore, aqui tem um riacho. Então, assim, a gente está observando ele, ele está apresentando as primeiras informações referentes àquela floresta que ninguém havia adentrado antes. Isso nós chamamos de pesquisa exploratória. Em geral, a observação sistemática e assistemática, ou não estruturada, ela é utilizada nesse contexto, para trabalhos exploratórios. Uma outra coisa importante é sobre a questão da pesquisa sistemática. Então, esse tipo de observação, ele realiza essa infração controlada, para responder a propostas pré-estabelecidas, segundo Marconi e Lacazzo. O objetivo da observação sistemática, segundo Gil, é descrever, precisamente, os fenômenos. Ela é também adequada para o teste de hipótese. O pesquisador, nesse caso, ele antevê quais são as características ou os aspectos de um determinado grupo, ou uma organização, por exemplo, que são significativos para que os seus objetivos de pesquisa sejam atendidas. Em geral, para esse tipo de método, o sistemático, você tem mecanismos de controle da observação. A observação, ela requer um rigorzinho técnico. Ele é muito usado também para aquelas pesquisas de relato de experiência. Aí, você vai fazer um relato da experiência. Você vai explicando os fenômenos, os fatos e o contexto em que se deu aquele determinado fenômeno. Então, para esse tipo de observação, nós chamamos de observação sistemática. O observação não participativo. Aqui, você pode ver na figura, tem um juiz, um treinador, e ele está vendo a equipe jogando. Então, ele está observando o comportamento da equipe sem participar do jogo. Esse é o tipo de observação não participativo. Quando ele se viu de observação, o pesquisador participa da atividade no campo empírico, sendo, no entanto, integrado como membro do grupo observado. Ou seja, o pesquisador age como um espectador, registrando sistematicamente os eventos observados. É como se eu estivesse indo em um evento, e aí eu estou ali no campo apenas observando e fazendo as minhas anotações. O que eu estou vendo, o que eu estou analisando. Olha, o comportamento foi assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquilo outro. Isso é o que nós chamamos de observação não participativa. Já na participativa, é o inverso. Desse tipo de observação, o pesquisador participa ativamente no campo empírico, por meio de interações, procura vivenciar o contexto observado, sem, no entanto, utilizar outros instrumentos de coleta de dados, como questionários ou formulários. A observação participativa é frequentemente utilizada na estratégia etnográfica da pesquisa. Aí eu quero fazer um relato aqui, sobre esse tipo de sistema, da observação participativa. Uma vez eu fui convidado a fazer um trabalho de pesquisa em uma comunidade de pescadores. Então, eu utilizei a técnica de observação participativa. Eu observava como é que era o contexto do trabalho dos pescadores, o que eles faziam, como é que eles jogavam a rede, qual era o tipo de peixe que eles mais pescavam, qual era o horário que eles iam fazer a pesca. Todas as informações que eu pude coletar, observando a atividade deles. E ao término do dia, nós fazíamos uma reunião na casa comunitária, e ali reunidos eu trocava uma ideia com eles. E aí eu não tinha questionário, não tinha nada, era uma roda de conversas. E aí nós ficávamos conversando, trocando ideias sobre o trabalho, sobre a atividade, sobre as técnicas que eles utilizavam. E aí eles iam contando seus relatos, suas histórias. E era um negócio, é uma metodologia muito gostosa de você trabalhar, porque você está ali enraigado no meio da atividade da comunidade. Você está ali inserido no seio da comunidade, conversando com as pessoas, trocando uma ideia, e é bem interessante. Esse é o tipo de técnica que eu gosto muito de utilizar, porque você aprende, você tanto ensina como você aprende, observando e ouvindo as pessoas. Muito bem. Bom, a entrevista é uma outra técnica também que eu gosto muito de trabalhar. A entrevista representa um dos instrumentos mais ricos e utilizados para coletar dados empíricos. Trata-se, em geral, de uma conversa entre duas partes, de um lado, o pesquisador e do outro, o entrevistado. O principal objetivo da entrevista é compreender determinadas situações ou fenômenos vividos pelo entrevistado, assim como obter informações a partir da perspectiva do entrevistado. As entrevistas possibilitam tratar de temas complexos, que dificilmente poderiam ser compreendidos por meio do uso de questionário padronizado. Deixa eu falar um pouco sobre essa técnica. A técnica da entrevista é uma das técnicas que mais enriquece o trabalho, porque você vai ter dados primários, ninguém tem esses dados, você vai aprender com o seu entrevistado e você vai ter a oportunidade de poder fazer perguntas que nenhuma outra pessoa teria essa chance, essa oportunidade. Então, assim, no meu doutorado, eu utilizei a técnica da entrevista, eu utilizei questionários semi-estruturados, em que eu apliquei nos órgãos públicos, nas instituições públicas, que trabalhavam com aquela minha temática, que no caso eram os olhos essenciais, os olhos florestais da Amazônia. E eu tive uma entrevista com as pessoas que trabalhavam naquela área, os pesquisadores, os formuladores de política pública, líderes comunitários. E aí foi muito bacana, porque, por exemplo, quando eu tive a conversa com os pesquisadores, na entrevista, eu fiz algumas perguntas técnicas, que eu tinha algumas dúvidas em relação ao processo de produção, e eles me explicaram coisas maravilhosas. Eu aprendi muito com aquilo. Eu tinha uma visão, eu tinha uma ideia do processo de produção dos olhos, e o pesquisador me mostrou uma outra realidade, que eu não compreendia. Então, assim, eu aprendi com ele, e ao mesmo tempo, deu um enriquecimento no meu trabalho, porque quando você aprende, você leva isso para os seus ouvintes, isso torna o seu trabalho maravilhoso, porque ele agrega um valor muito grande à ciência. Falando da ciência, pessoal, eu estava lembrando, outro dia lá em casa, sobre essa questão da pesquisa científica, sobre a importância da pesquisa científica. E aí eu quero deixar aqui uma analogia para ficar bem mais claro a importância do trabalho científico de vocês. Façam de conta que a ciência é como se fosse um grande quebra-cabeça. Um quebra-cabeça é infinito, que ele vai juntando as peças, vai juntando, vai juntando continuamente. O seu trabalho é uma dessas peças que vai se encaixar no todo. Ok? Então, o que acontece? O seu conhecimento, a sua pesquisa, o resultado da sua pesquisa, ele vai agregar o valor a um grande quebra-cabeça. E aí vai lançar luz, né, em algumas questões que são importantes e que noteiam, né, noteiam o tema que vocês estão pesquisando. Eu acho que agora ficou bem mais claro. Então, a pesquisa de vocês é como se fosse uma peça desse quebra-cabeça, que vai se juntar a outras peças de um grande quebra-cabeça, que é a ciência. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Então, vamos lá. Muito bem. A entrevista, ela coleta dados primários, como eu falei para vocês, né, e pode ocorrer em quatro diferentes modalidades. Entrevista estruturada, semi-estruturada, profundidade, entrevista de grupos focais. Então, vamos conversar um pouco sobre cada uma dessas modalidades. Vamos lá. A estruturada. Na entrevista estruturada, são utilizados questionários idealizados com base em um conjunto de perguntas pré-determinadas, idênticas, para todos os entrevistados. A entrevista estruturada, são utilizadas para coletar dados e informações quantificáveis, sendo por essa razão, referida também como entrevista quantitativa. Nesse tipo de entrevista, na chamada entrevista estruturada, você vai colocar ali perguntas que você vai fazer para todo mundo. Qual a sua idade? Qual o seu sexo? Aí está lá, masculino, feminino. Outra pergunta. Qual o seu estado civil? Solteiro, casado, divorciado? Então, veja que as perguntas já são estruturadas já. Só precisa marcar. Então, não há, vamos dizer assim, não há uma intervenção do entrevistado, né, no questionário estruturado. Então, em geral, quando você faz pesquisas quantitativas para obter dados primários, você utiliza esse tipo de questionário estruturado. Aí você bota lá, seu nível de renda é de, sei lá, de um salário mínimo a dois salários mínimos, de três salários mínimos a quatro salários mínimos, de cinco salários mínimos a seis salários mínimos, aí acima de sete salários mínimos. Então, note que você já deixa bem delimitado as perguntas. Ok? Na semestruturada, na semestruturada, o pesquisador, ele utiliza somente uma breve lista de tópicos e questões a serem cobertas ao longo da entrevista. Mesmo que não possam variar aleatoriamente entre as diferentes entrevistadas. Isso significa que o pesquisador poderá omitir algumas perguntas, de acordo com o contexto encontrado. A ordem das perguntas também pode variar dependendo do fluxo da conversa e as respostas deverão ser gravadas ou anotadas para a posterior transcrição e análise dos dados. Beleza? Normalmente, esse tipo de entrevista é também a entrevista em profundidade que vai ser apresentada a seguir, estão associadas à abordagem qualitativa da pesquisa. Esse tipo de pesquisa, esse tipo de técnica, pessoal, da entrevista semi-estruturada, ele aborda algumas questões que a pessoa vai ter que marcar. Qual a sua idade? Qual é... Aí você faz uma pergunta assim. Com base na sua experiência, faça um breve relato sobre tal situação. Aí a pessoa vai, ela discorre, ela pode falar. Aí você faz a pergunta. De acordo com a política pública adotada pelo governo, qual é a sua opinião em relação a isso? Aí então, você dá liberdade para o entrevistado expor sua opinião. Ele apresenta seus argumentos. E essa pergunta, a resposta dela muda de entrevistado para entrevistado. Por isso que ela é chamada de semi-estruturada, porque ela tem uma parte estruturada em que ele vai marcar lá. Qual a sua idade? Qual o seu sexo? Qual o seu nível de escolaridade? Ele tem um exponável já para ele marcar. Mas tem umas perguntas em que ele já aparece ali que ele pode expor a opinião dele. É por isso que nós chamamos de semi-estruturado. Beleza? A entrevista em profundidade, elas são caracterizadas por sua informalidade do processo da coleta dos dados. Este entrevista, apesar de não possuir um roteiro rigidamente estabelecido com questões pré-determinadas, tem como objetivo permitir ao pesquisador uma exploração profunda do seu objeto de pesquisa. isso requer bastante liberdade para seguir caminhos não planejados no novas trilhas, embora o pesquisador tenha que ter uma ideia clara dos aspectos de gente explorar ao longo da entrevista. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma pesquisa agora pela Fundação de Amparo à Pesquisa lá no município de Silves, em que eu também estou voltando a estudar essa questão dos olhos. Então, eu utilizo essa técnica da entrevista em profundidade. Então, eu converso lá com os técnicos que trabalham na cooperativa de produção de olhos, aí eu tenho uma conversa aberta com eles. Eu digo assim, quanta é a produção de vocês anual? É tanto? Qual foi o pior momento de vocês no ano tal? No período, nos últimos 10 anos, qual foi o ano mais difícil para vocês? Ah, foi da ciência e assado. Quantas famílias trabalham aqui nessa cooperativa? Eles é um ano em média, trabalham... Então, assim, você vai fazendo as perguntas, mas você não segue um roteiro. Eu já tenho mais ou menos a ideia dos pontos principais que eu quero obter a partir dessa entrevista. Como não é uma entrevista estruturada, é uma entrevista em profundidade, eu faço as perguntas que eu acho que são mais pertinentes no momento e eu estou gravando a minha conversa com o técnico para depois fazer a transcrição. Ok? Isso também é uma técnica muito bacana você adotar, você trabalhar. Muito bem. A entrevista em grupo ela refere-se a uma determinação genérica, tá? Essa entrevista nós chamamos entrevista em grupo ou em grupos focais. Realizadas com mais de dois entrevistados, utilizando-se procedimentos não padronizados, sem o roteiro de perguntas também rigidamente definido, elas se distinguem dos grupos focais pelo fato de estes atribuírem um foco específico, ok? A um tópico de pesquisa, precisamente definido como objeto de promover uma discussão entre os entrevistados, que será objeto de registro na gravação, ok? Então, vamos lá. A entrevista em grupo, você faz a pergunta para um determinado grupo, para um grupo de pessoas, né? Tipo assim, eu vou numa fábrica e vou fazer a entrevista em grupo, aí eu vou pegar lá só o pessoal da produção, beleza? Aí, ou então eu pego, eu vou fazer nessa fábrica e faço para todo mundo, aí é uma entrevista em grupo. Se eu pegar só o pessoal da produção, aí eu poderia identificar isso como sendo uma entrevista focal, focada somente em um determinado grupo, que é o grupo dos trabalhadores da linha de produção. Então, essa é a distinção entre um e outro, ok? Então, lembrando que ela se distingue do grupo, ela se distingue dos grupos focados pelo fato de estar atribuindo foco específico ao tópico, beleza? Ok. Bom, a entrevista padronizada e não padronizada, né? Então, segundo o Lewis, Stories, sugerem uma forma alternativa para agrupar os diferentes tipos de entrevistas, né? Subdividem-se em entrevistas padronizadas e não padronizadas conforme a figura ao lado. Então, a gente está vendo aqui que a entrevista se subdivide em duas categorias, a padronizada e a não padronizada. Na padronizada, você vai ter o logo seguido o questionário, beleza? Na não padronizada, você ainda tem outras duas opções, pode ser individualizadas ou um para muitos, beleza? Se for individualizada, você se subdivide em três categorias, que são as entrevistas face a face, as entrevistas por telefone ou as entrevistas por meio de internet, e-mail, enfim. Já as um para muitos, pode se subdivide em duas categorias, sendo entrevistas em grupo, aí pode ser grupos focais, ou entrevistas por internet, aí seriam grupos focais também para a internet, ok? Ficou claro isso aqui, pessoal? A questão da padronização da entrevista, vamos em frente. Bom, a entrevista padronizada e não padronizada, né? Então, as entrevistas padronizadas, elas caracterizam-se pelo fato de o pesquisador seguir um roteiro planejado e uma sequência ordenada de perguntas elaboradas previamente, beleza? Por sua ver, na entrevista não padronizada, o pesquisador deixa-se levar pelo fluxo da entrevista de acordo com a resposta dos entrevistados sem ser roteiro rigidamente estabelecido, beleza? Aí você vai perguntar, professor, mas qual é melhor, padronizada ou não padronizada? Todas as duas são excelentes, ok? O que vai determinar se você vai utilizar uma entrevista padronizada ou não padronizada é o tipo de pesquisa que você vai adotar, se é exploratório, explicativo ou descritivo, ok? O que for mais interessante para você, o pesquisador tem essa liberdade, beleza? E você ainda pode ir mais além, dada a leitura que você fez dos artigos e dos trabalhos no seu tema, você pode utilizar como base. Olha, eu li um conjunto de artigos de trabalhos que mostram que essa técnica aqui, ela foi a mais adequada. Pronto. Você já, como pode dizer assim, você já se respaldou porque você está utilizando uma técnica que foi adotada por muitos outros pesquisadores, ok? E aí? Não tem como refutar isso, né? Então, beleza. O caminho é esse. Muito bem. Bom, a entrevista padronizada e continuando, já vi a entrevista padronizada e não padronizada, né? Segundo os saldos, livros, torno, existem quatro aspectos interrelacionados que poderão servir como guia para o pesquisador decidir pela adoção da moralidade da entrevista não padronizada. Olha lá. Primeiro, o propósito da pesquisa, como eu falei para vocês, a importância do contato pessoal direto com o entrevistado, a natureza das perguntas, as perguntas existem respostas complexas, o período de tempo necessário para completar o processo de coleta de dados, o tempo planejado para as entrevistas é curto, é longo. deixa eu falar um pouquinho sobre isso pessoal, uma vez eu estava desenvolvendo uma pesquisa, e aí na hora de fazer a apresentação em uma banca, os meus, a banca, assim, ela fez algumas perguntas, teve a pergunta de um pesquisador que ele disse assim, Neula, o que é que você, adotou esse tipo de questionário, no caso, eu estava usando um questionário estruturado, quem você adotou esse tipo de questionário para a comunidade, sei lá, a comunidade Sagrado Coração de Jesus, lá em Manacapuru, aí eu falei para ele, olha, eu adotei esse questionário, porque a liderança, existe assim, porque eu acho esse questionário muito complexo para ser respondido por uma comunidade, aí eu falei assim, não, é verdade, isso tem razão, só que o que acontece, esse questionário não foi aplicado para os membros da comunidade, não foi um questionário grupal, foi um questionário focado somente nos líderes da comunidade, e os líderes da comunidade em geral tem até, pelo menos até o ensino médio, então eles podem responder a essas perguntas, beleza, ok, me respaldei, então é assim que funciona, você também tem que ter o foco, se eu vou aplicar, se o meu questionário tem perguntas, tipo, qual é o custo de produção, qual é a receita líquida, média, um membro da comunidade não vai poder responder isso, mas o líder da comunidade, ou pelo menos alguém do financeiro da comunidade, vai poder me dar essa resposta, então você tem que tomar cuidado para quem você vai aplicar aquele questionário, certo, porque dependendo das perguntas que você vai fazer, dependendo da estrutura, da do seu questionário, pode ser que aquelas pessoas não sejam as pessoas certas para responderem aquele tipo de pergunta, beleza, então um grande cuidado em relação a isso, ok, que nem sempre o questionário que você vai fazer, não são todas as pessoas que podem responder, ok, dependendo do grau de complexidade, teria que ser uma pessoa com um grau um pouco mais, um pouco mais elevado para poder responder o nível de complexidade dessas perguntas, beleza, aqui vai uma dica, ok, bom, análise e interpretação dos dados, após a coleta dos dados, devemos iniciar o processo de preparação das informações com o objetivo de analisá-las e interpretá-las, ok, para isso, deveríamos elaborar e classificar os dados de forma sistemática, de acordo com os seguintes passos propostos por Marcones e Lacazes, primeiro, seleção, pessoal, seleção é muito importante, por que a gente faz seleção das informações dos dados que a gente levantou? Primeiro, para verificar falhas ou distorções, ok, muito cuidado em relação a isso, na hora de você fazer análise de impressão dos dados, você tem que fazer uma breve seleção, você tem que, é que nem, deixa eu botar aqui para mim, você já, se alguém souber fazer feijão, é mais ou menos como você vai fazer feijão, como você vai fazer arroz, o que você faz? Você vai catar, não vai? Você bota ali o feijão, você não vai jogar o feijão de uma vez lá no fogão, você bota ali em cima da mesa e você vai catar, você vai separar o que é bom do feijão e o que é ruim, aí tem ali, pedra, caroço de milho, pedaço de madeira, você vai separando, é por isso que na pesquisa da mesma forma, você tem que fazer uma seleção, você vai ter que separar o que é bom e o que é ruim, para evitar justamente falhas e distorções, então a seleção, ela é muito importante, um outro elemento importante, codificação, o que é essa codificação? Agrupar dados comuns atribuídos de um conceito ou um código, isso aqui principalmente, pessoal, para quem vai trabalhar com dados primários ou quem vai trabalhar, por exemplo, com tabelas de dados secundários já estabelecidos, por exemplo, tem alguns trabalhos, por exemplo, quem for fazer a preliminaria do trabalho, você tem que estar atento muito com a questão da codificação, você vai trabalhar, por exemplo, com algumas profissões e aí você tem que ver lá no CBO, que é a classificação brasileira de, classificação brasileira de profissões, de funções, enfim, lá existe um códigozinho nacional que rege cada profissão, cada atividade, então tem que tomar muito cuidado, você vai trabalhar com planilhas do IBGE, beleza, se você for ver lá, tem o código, tem o código do município, o código da cidade, o código do estado, tem que se atentar para isso, ou então você vai trabalhar com dados da indústria, aí lá tem a classificação dos tipos de indústria e os setores e os segmentos e tem um códigozinho, então sempre é importante você atentar para a questão do código, ok? Aí, por exemplo, no caso das indústrias tem o CNAE, que é a classificação nacional das atividades, das atividades industriais, né? E aí tem lá o CNAE, tem o CNAE, tem a operação, tem a função, enfim, tome muito cuidado em relação a essa questão da classificação, da codificação, perdão. Vamos lá, tabulação é outro elemento muito importante para a interpretação dos dados. Tabulação é a elaboração de tabelas, pessoal, para facilitar a análise e a apresentação dos dados. Você não vai chegar, isso aqui é muito importante, você não vai chegar lá e pegar os dados, jogar de qualquer jeito numa apresentação, não. No seu relatório tem que estar bem bonitinho a tabela, você tem que saber a diferença entre tabela e quadro, você já sabe, né? tabela, os lados são abertos, no quadro é tudo fechado, no quadro informações qualitativas, mais textual, na tabela informações numéricas, quantitativas, não esquecer isso, ok? gráficos também. Se você for apresentar, por exemplo, dados percentuais, é interessante que você represente a composição percentual em um gráfico de pizza. Se você for apresentar uma variação, uma tendência de variação, se for uma série muito longa, um gráfico em linha, se for uma série curta, um gráfico em barras, ok? Em colunas. Então, tudo isso aí você tem que tomar muito cuidado na hora da tabulação dos dados, da apresentação dos dados, para que você não possa se confundir. Lembra lá das aulas anteriores, os dados como foram apresentados daquelas pesquisas lá, uma da FECOMERC, se não me engano, e a outra uma pesquisa empírica, em que foi aplicado o questionário, em que apresentava ali o percentual dos participantes, quantos eram homens, quantos eram mulheres, quantos eram enfermeiros, enfim. Beleza. Avançando aqui, pessoal. Após a elaboração e classificação dos dados, o passo seguinte refere-se à sua análise e interpretação, constitui-se o núcleo central da pesquisa. Aqui, pessoal, é o coração da pesquisa. Você tem que saber extrair as informações dos dados com base no conhecimento científico. Aqui são os resultados da sua pesquisa. Vai estar lá resultados e discussões. Isso aqui é muito importante. Às vezes o aluno bota lá resultados e aí joga as informações no incru e não faz nenhum comentário. Não comenta, não discute. Na parte dos resultados, é a parte mais rica do seu trabalho. Porque você vai apresentar os dados, você mostra ali uma tabela e aí naquela tabela você vai falar sobre as informações. Olha, no estado tal, o número de óbitos foi menor. No estado tal, o número de óbitos foi maior. E segundo o fulano de tal, no trabalho dele, no período tal a tal, o número de óbitos foi menor desse daqui que foi maior. Mas no trabalho do ciclano, esse aqui que foi menor sempre foi menor. Aí você discute com os autores de outros trabalhos apresentando o seu resultado. E aí você está inserindo o seu resultado no contexto daquele tema que você está pesquisando. E você está apresentando dados e informações que são de grande importância para o debate científico. Isso é debater cientificamente. Isso é analisar. Análise no processo de análise dos dados o pesquisador procura estabelecer relações entre os dados obtidos e as hipóteses inicialmente formuladas com o objetivo de responder aos problemas da pesquisa. Isso aqui é uma outra coisa importante. Quando você apresenta os dados, muitas vezes os seus dados vão comprovar o problema, vão apresentar, vão comprovar a sua hipótese, perdão, ou podem refutar a sua hipótese. Já aconteceu isso comigo. Eu pensar uma coisa e dar outra. Eu fiz uma vez uma pesquisa sobre a questão da implantação do plantio e do extrativismo aqui na região. Na minha cabeça o extrativismo era melhor. Só que aí o que acontece? Eu fui levantando os dados e eu vi que o extrativismo tem alguns pontos importantes para a nossa região, características próprias da nossa região, mas ele não é o melhor. O plantio seria o melhor, mas aí eu já vi outros trabalhos que mostram que o plantio, qual foi o sistema de plantio que deu certo aqui na Amazônia? Qual é o produto de plantio da Amazônia que obteve mercado aí fora? não tem aí, fica uma discussão ficou uma discussão bem interessante porque é tipo assim, ninguém sabe qual é o melhor sistema, né? Por enquanto, o extrativismo, apesar das suas deficiências, apesar das críticas de que é um sistema com baixa tecnologia, é um sistema com uma série de problemas aí, ainda assim é o, vamos dizer assim, o mais aceitável dentro da nossa região, dentro da nossa realidade amazônica. E aí, isso é muito legal, isso é muito bacana porque você, o seu trabalho é mais um dos que vai aumentar o debate, a discussão em torno desse sistema, ok? Beleza? Uma outra coisa também, pessoal, é a interpretação, muito cuidado com a interpretação, porque existem muitos trabalhos que eles fazem uma, como eles erram na análise, a interpretação também sai equivocada. Então, nessa etapa da pesquisa, deve ser apresentado com clareza os resultados de sua interpretação a partir das análises realizadas na etapa anterior. Este é um processo eminentemente de síntese, no qual o pesquisador constrói vínculos entre a teoria e os resultados. Isso aqui é muito importante, pessoal. Evitem cometer erros ideológicos, tá certo? É complicado isso, quando você tem um viés ideológico, você quer um resultado, você quer que seu trabalho dê um resultado, mas ele dá outro. Aí você fica chateado. Não fique chateado com isso, isso é ciência, isso é pesquisa. Uma vez eu fui fazer uma apresentação, eu estava participando de um seminário do Jazz, Manaus e São Paulo, e aí nós estávamos apresentando alguns dados. O colega apresentou uns dados que deixaram os caras lá do Jazz e São Paulo felizes, porque tinha um viés ideológico nos dados dele, só que o meu utilizou um outro método de análise que mostrava um resultado totalmente diferente e a técnica que eu utilizei de metodológica era um ferramental consagrado na literatura. Os caras ficavam muito chateados comigo, ficaram aborrecidos por conta do resultado que eu apresentei, mas eu apresentei os resultados com base científica e aí tiveram de engolir, foi difícil para eles. então assim, não se deixe levar pelo viés ideológico, procure entender a resposta que o seu trabalho está apresentando. Você quer aquele DB, mas no final ele dá A, aí você fica, poxa, mas por que que deu A? Aí você carece então de um aprofundamento maior, um rigor mais metodológico em cima do seu trabalho para você ver se realmente vai dar B ou vai dar A. Ok? Então muitas vezes pode acontecer isso, você lá atrás, você tem uma hipótese que ela pode ser refutada nos resultados do seu trabalho. Então, um pouquinho mais de atenção e cuidado na relação à interpretação dos dados. Por fim, vamos lá. Pessoal, então olha só, eu espero ter contribuído com vocês no entendimento dessa parte metodológica, ok? Lembre-se que o ferramental metodológico, se você for trabalhar com dados quantitativos, você tem uma série de instrumentos metodológicos. Qual é o meu conselho? Leia os artigos, os trabalhos na área, veja como foi que os autores fizeram, tentem replicar essa metodologia e veja quais são os resultados que vocês obtêm. Por exemplo, eu já fiz muitos trabalhos em que eu pegava métodos adotados por outros colegas, tentei replicar e eu adaptei essa metodologia aos dados que eu tinha. Por exemplo, eu queria trabalhar a questão da renda, um exemplo, eu fiz um trabalho uma vez e eu queria trabalhar a questão da renda. Aí eu não tinha dados de renda, mas os trabalhos lá de fora tinham os trabalhos de renda. Aí eu tive de utilizar uma proxy que nós chamamos, um dado aproximado. Aí qual foi o dado que eu utilizei? O PIB per capita, que seria a riqueza do Estado, do país, em caso, eu estava falando do Estado, a riqueza de todo o Estado dividido pelo quantitativo da população. E aí eu tinha um dado de riqueza média por indivíduo. E aí eu pude utilizar essa variável como uma proxy para substituir a variável renda que eu não tinha no momento, naquela época. Então, assim, você tem que saber adaptar as diferentes metodologias à sua realidade, ao contexto, ao tema que você está adotando. E você tem aí uma gama aí de elementos para poder trabalhar, diferentes tipos de pesquisa, diferentes tipos de ferramentas, você pode trabalhar questionário, você pode trabalhar com dados primários, dados secundários, enfim, a pesquisa é sua, faça da forma como você achar mais interessante, ok? E lembre-se, a banca, ela não é para detonar o seu trabalho, a banca é para lhe dar sugestões e para lhe dar o insight necessário para que você possa melhorar ainda mais o seu trabalho, beleza? Pessoal, então, uma boa sorte para todos vocês e nos vemos na próxima unidade, na unidade 6. Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí